Eu sou o que faz uma mulher na vida de um homem Também estava tudo bem até ela chegar Não conhecia a solidão, nunca senti saudade E dava o meu coração pra se apaixonar Perdi a minha vida e passei e peguei a ela Ao pouco de uma palestrante que não conseguia Não encontravam mais um amor, nem encontro a luz dela Meu coração se iludiu com aquela luz abaixada do rei Afastei, galera, estou aqui de novo Não tento assustar o meu povo Achei o rumo da estrada Afastei, eu me encontro sombras madrugadas Envolvam a minha morte Que não sei te abraçar O que eu tenho que viver no bar de doação O que eu tenho que viver no bar de doação O que eu tenho que viver no bar de doação?